Bom, trova da Vila Casaxi aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é aqui no interior da Bahia a noite É assim ó, entrando a noitinha né, 6 horas da noite agora, os caminhões continuam passando né Mas na verdade o que eu queria mostrar pra vocês não eram nem os caminhões passando né, isso aí vocês já sabem né Eu quero atravessar aqui um pouquinho, quero mostrar pra vocês um negócio ali que fica aqui do outro lado da pista tá É onde tem uma visão, tinha mais cedo né, não sei se tem agora Aonde tem uma visão bastante elevada, aonde você consegue ter uma, olhar o horizonte né, essa palavra é bonita né O horizonte lá na frente, olha, vamos lá Aí gente, na Vila Casaxi atravessando a pista aqui na maior loucura Pronto, era mais ou menos isso, olha só gente Ah não dá pra ver mais Mas antes aqui na hora que tava o sol quente aqui ó, lá na frente não tem fim gente É por isso que a Bahia eu acho que é tão quente, porque não tem muitas árvores grandes né Aqui onde nós estamos, tem árvores assim ó, pequenas Né, mas árvores grandes mesmo a gente não consegue avistar Então é só questão mesmo de fazer umas pequenas sombras E aqui também porque faz parte do pequeno centro da cidade de Tucano né Então a gente tem umas árvorezinhas Mas não dá pra ver lá na final, onde eu queria mostrar pra vocês ó Porque o, realmente já entrou a noite né, então não dá pra ver Mas é bem bacana cara, é bacana demais, bacana demais Mas é isso, cidadezinha de Tucano aqui pra vocês na Bahia Já a noite, bacana né gente, olha que visão legal Espero que vocês gostem E é isso, da Vila Casa Cheia A pé do Rio pro Ceará Na cidade de Tucano, bora Tucano aí na frente ou Tucano atrás Já é isso Tchau 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 Tchau